Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de banana. Aquele bolo que a gente carameliza a forma, coloca a banana e o bolo por cima. Quando a gente desenforma, ele fica com a banana por cima e aquela calda maravilhosa, certo? Ele é fácil de fazer, mas ele tem alguns passinhos a mais, certo? Não é feito de uma só vez, como os outros bolos que eu já ensinei aqui. Então, vamos fazer passo a passo, certo? Direitinho, para vocês aprenderem, porque vale super a pena, fica uma delícia. Antes da gente ir para os ingredientes, já sabem, ó, cliquem no gostei, certo? Porque isso ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o YouTube divulgar os nossos vídeos e não custa nada, de graça, tá bom? Então, para mim deixar bem contente, clique logo no gostei, clicou? Pronto, agora sim, vamos aos ingredientes. Então, pessoal, vamos lá, né? Para a cobertura, certo? O que a gente vai fazer, a gente vai precisar de uma xícara, de uma xícara de açúcar, certo? E banana para cobrir a forma. É, varia de... Aqui eu estou usando quatro bananas, tá, gente? Mas aí vai depender do tamanho da sua banana, né? Se é banana prata, se é banana nica, se é banana maçã, enfim. Aí você vai cortar a banana que dê suficiente para a gente cobrir a forma com açúcar, certo? Para a massa do bolo, a gente vai precisar de três ovos, claras e gemas separadas, certo? Três claras e três gemas. Uma xícara de leite. Três colheres bem cheias de manteiga ou margarina, certo? Três colheres bem cheias. Uma xícara de açúcar. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. E meia colher de sopa de canela em pó. A canela em pó, ela é opcional, certo? Se você não for usar a canela em pó, o ideal é que você aumente meia xícara de açúcar. Como a canela em pó, ela tem um sabor muito forte, eu diminuo o açúcar no bolo, certo? Então eu coloco uma xícara de açúcar, meia colher de sopa de canela em pó, tudo bem? Então vamos agora ao modo de preparo. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a cobertura. Então a gente vai botar isso aqui numa forma e vamos levar ao fogo até caramelizar. Vamos lá? Aqui, pessoal, na boca do fogo mesmo, certo? Do fogão. Eu ligo o fogo e boto a forma pra esquentar. Tem gente que faz isso no forno. Eu não gosto de fazer no forno porque demora demais, certo? Então aqui a gente bota, a gente vai mexendo, mexendo, certo? Mexendo até caramelizar. Cuidado pra o seu açúcar não queimar, certo? Então tem que ficar de olho. Não pode fazer isso aqui, virar as costas e fazer outra coisa não, tá certo? Vamos molhando, mexendo, mexendo até caramelizar a forma. Aqui, pessoal, só uma dica pra vocês. Tem gente que quando o açúcar tá assim, ó, já vai misturando tudo e não para de mexer. E aí fica aqueles pedaços, né? Aqueles torrões de açúcar que não desmancha, certo? Eu prefiro fazer o seguinte. Vai desmanchando, ó. À medida que vai desmanchando, eu vou misturando devagarzinho. Entendeu, ó? Aqui eu vou pegar com a outra mão um pano de prato, né? Até porque a forma não tem alça. E aí seguro de um lado pra não queimar a mão. E vou misturando devagarzinho pra não fazer torrão de açúcar. Vamos lá? Prontinho, gente, ó. Tá vendo? Nenhum grãozinho de açúcar. A gente tem que ficar observando. Quando ele começar a derreter, baixa o fogo, certo? Porque nem pode ficar os grãozinhos de açúcar, tá vendo? Não fica nenhum. E também não pode queimar. Por isso que tem que estar de olho, certo? Aí aqui a gente vai espalhar o açúcar por todo o fundo da forma. E vamos colocar a banana por cima. Certo? Que eu já desliguei o fogo. Vamos lá. Prontinho, ó. Feito isso, certo? Agora a gente vai fazer a massa do bolo. Antes de fazer a massa do bolo, a gente já vai logo ligar o forno, certo? E deixar pré-aquecendo. Como eu sempre explico pra vocês em todos os bolos, certo? A gente deixa o forno pré-aquecendo antes de começar a fazer o bolo, tá? Então pronto, já liguei o forno. Agora vamos pra massa. Primeira coisa a fazer, né, gente? Bater as claras em neve, certo? Que não tem segredo. É só você botar as claras e bater até ficar em ponto de neve, certo? Pronto, feito isso, eu sempre gosto de acrescentar uma pitadinha de sal, certo? Nas claras em neve. Porque eu acho que elas duram mais tempo. Não amolece tanto embaixo, tá? Pronto, feito isso, a gente vai bater a manteiga ou margarina com o açúcar, certo? Gente, eu digo em todos os vídeos e vou repetir. A gente tem que bater os ingredientes para o bolo muito bem. Prontinho, né? Feito isso, a gente bateu as claras em neve. Agora a gente vai bater a manteiga ou margarina com o açúcar, certo? Eu explico em todos os bolos, vou explicar aqui também. A gente tem que bater muito bem, certo? Até os grânulos de açúcar ficarem praticamente invisíveis, né? Eles vão se misturar tão bem que eles mudam de cor. Eles ficam um pouco mais claros, tá certo? Então vamos bater muito bem, porque não adianta você botar o melhor ingrediente, certo? Se você não tiver paciência. Tudo bem? A gente vai bater aqui uns 2, 3 minutinhos bem batido. Dependendo aí da velocidade, da força da sua batedeira, certo? Até ele ficar um creme bem fofo, mudar de cor. Tá bom? Então vamos lá. Isso pra vocês, certo? Se a sua batedeira não for planetária, como no caso da minha não é, é essa batedeira comum. Planetária é aquela batedeira que a hélice mesmo fica, zoom, girando aqui no meio, ó. E ela pega toda a parte do bol, tá? A minha é uma batedeira comum, normal. Então você sempre dá uma paradinha, ó, e rapa do cantinho. Raspa, né? Rapa não, rapa não existe ainda. Raspa no cantinho e vai colocando no meio novamente pra poder bater bem, tá certo? Não esquece de tirar os cantinhos não. E aí a gente continua batendo. Batemos, ó, você vê que já deu uma clareada, né? Aí agora a gente vai colocar as gemas, certo? E vamos voltar e bater novamente até mudar novamente de cor. Porque quando a gente mistura aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Fica um pouco escuro, ó. Tá vendo? Aí a gente vai bater até ela clarear novamente, certo? Mais ou menos uns dois minutos novamente ou três minutos. Vamos lá? Prontinho, ó. Feito isso, a gente vai intercalar, certo? Botar um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha de trigo. Sim, uma coisa importante. A farinha de trigo que eu estou usando aqui é a farinha de trigo com fermento, tá? Se vocês forem usar uma farinha de trigo sem fermento, você lembra de colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó, certo? O fermento químico, que é o fermento pra bolo. Aqui eu não disse a vocês porque eu já estou usando a farinha de trigo com fermento. Então eu não utilizo mais o fermento, tá certo? Então só pra lembrar isso aí. Então vamos lá. A gente vai colocar a farinha de trigo, um pouquinho de leite, farinha de trigo, um pouquinho de leite, farinha de trigo. Até terminar de misturar toda a farinha de trigo, que são duas xícaras, como eu disse a vocês. E o leite, que é uma xícara, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente, misturou, certo? Você vê que ela fica uma massa lisa, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou misturar agora a canela, certo? Bater mais um pouquinho e depois a gente vem com a colher de pau pra misturar as claras delicadamente, certo? Vamos lá. Aqui eu já misturei a canela. E agora a gente vem com a colher de pau e as claras e vai mexendo delicadamente. O que é mexer delicadamente? Mexer delicadamente é você ir mexendo com a colher de pau de baixo para cima. Bastante delicadeza. Por quê? Joio, eu posso bater essas claras na batedeira, misturar junto com o bolo. Pode, né? Pode poder, a gente pode tudo. Mas o que acontece? Quando a gente faz esse processo aqui, o bolo fica mais fofinho, certo? Porque a clara, ela dá uma... Não sei se a palavra é essa, areada na massa, né? Então por isso que a gente não deve bater, porque ela dá um pouco de ar. A massa. Se a gente bate, a gente tira essas bolinhas de ar que estão na clara, tá gente? Bem, eu aprendi assim, tá? Se tiver algum especialista aí que entenda mais disso do que eu, quiser comentar, fique à vontade, tá certo? Então pronto, ó. É bem rapidinho também. Fiz essa misturinha aqui e agora a gente vai colocar na forma, certo? Naquela que a gente já caramelizou e colocou as bananas. Aqui está, né? Nossa linda forma. A gente vem com o bolo por cima. Aí depois a gente vai dar só uma ajeitadinha e vamos levar ao forno que já está pré-aquecido, né galera? De 30 a 40 minutos. Dependendo do seu forno, esse bolo pode durar até 50 minutos pra assar. Então depois de 35 minutos, aí você abre e dá uma espetadinha com o palito pra ver como é que tá. Tá certo? Então vamos lá. Essa última dica que eu sempre... Ó, ao longo desse vídeo, desse vídeo eu vou colocar outros vídeos de bolo, certo? Ó, que eu sempre gosto de fazer. Eu já disse a você em outros vídeos e outras receitas, mas não custa lembrar, né? Eu gosto de fazer esse jogo da velha no bolo. Eu aprendi num vídeo também de outra pessoa, mas eu não lembro. Eu juro a vocês que eu não lembro o nome. Eu já procurei de novo esse vídeo e não achei mais. Mas é uma dica bem legal porque ele evita de fazer aquele bucho, tá? Meu forno, ele está com desnível. Então sempre fica um lado mais alto do que o outro. Mas, por incrível que pareça, não fica aquele bucho, certo? Aquela bola aqui em cima. Tá bom? Então eu espero que sirva pra vocês também. Vamos botar esse menino pra assar. Prontinho, pessoal. Aqui está nosso bolo pronto, ó. Bem bonito, gostoso, certo? E é isso, gente. Ó, uma última dica pra vocês. Quando vocês fizerem esse bolo, vocês não esperam ele esfriar pra poder desenformar, certo? Porque senão o açúcar ele prega na forma e não deixa desenformar o bolo. Se vocês deixarem ele esfriar demais, vocês botam novamente a forma na boca do fogão, certo? Liga e espera derreter o açúcar novamente pra poder desenformar. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram, já sabem. Clique no gostei. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima.